Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Hoje, nosso tema é o primeiro congresso brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. São 12 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia reunidos na USP, em São Paulo, para debater todos os temas, todas as áreas, todos os campos da psicologia. É o maior evento que a psicologia brasileira já viu. Um evento que vai permitir uma avaliação de toda a psicologia, da sua contribuição social. É possível, a partir daqui, assistindo todos os trabalhos que estão sendo apresentados em mesas e painéis, saber qual é a real contribuição que a psicologia tem dado à sociedade brasileira. Para falar do evento, nós reunimos, no dia 15 de agosto, no auditório do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, duas pessoas importantes no evento. O professor Cláudio Rutz, professor e coordenador do curso de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e coordenador do evento, e Marcos Ribeiro Ferreira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, representante do Conselho Federal de Psicologia na comissão organizadora deste evento, e um dos idealizadores do evento. É com eles que nós vamos conversar para saber desse evento, deste momento importante que a psicologia brasileira viveu nesses dias de setembro. Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O nosso tema de hoje é o primeiro congresso brasileiro de psicologia, ciência e profissão. São mais de 10 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia reunidos na USP de São Paulo, de 1º a 5 de setembro, para debater a psicologia, seus fazeres, seus saberes, sua organização, fazendo uma verdadeira avaliação da contribuição social da psicologia em nosso país. Para conversar sobre esse evento, nós vamos receber o professor Marcos Ferreira, responsável pela Biblioteca Virtual, representante do Conselho Federal de Psicologia na Comissão Organizadora Nacional, e um dos idealizadores do evento. E o professor Claudio Rutz, professor e diretor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador desse grande evento. Bem, vamos lá. O nome do evento é Psicologia, Ciência e Profissão. O que isto quer dizer? Por que Ciência e Profissão? Esse congresso representa a primeira vez no país em que se reúne todas as sociedades científicas nacionais de todas as áreas, pelo menos as principais do país, com psicólogos, com estudantes, e se consegue então fazer com que aqueles que produzem, aqueles que consomem, possam se encontrar, possam trocar, o que eu imagino que vai representar um avanço muito grande para a profissão e para a ciência. Então, deixa eu radicalizar um pouquinho essa história, tentando criar um matiz mais diferenciador. Na verdade, esse congresso, ele consiste, já hoje, na culminância de um processo grande, envolvendo muitas entidades, como está apontando o Claudio, são 15 entidades que convocam juntas o mesmo congresso, e ele representa um fim de uma etapa muito dura que a psicologia viveu ao longo desses 40 anos de profissão, em mais de 100 anos, como iniciativas científicas da área da psicologia no Brasil, que é uma história marcada por uma espécie de feudalismo. Os grupos se organizavam quase como feudos, então você tinha quase o feudo da ciência, diferente de um outro grupo que se organizava de forma independente, os profissionais. Então, quando o Claudio fala assim, com dificuldade, o que era discutido no congresso científico, às vezes chegava aos profissionais, eu diria assim, eram mundos quase independentes. E nós conseguimos, através da construção do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia, fazer a convocação deste congresso, que é a culminância desse processo de juntar estes dois mundos. Quer dizer, essas 15 entidades têm um espaço onde elas já produzem coletivamente, já produzem juntas, e o congresso é mais um evento? Todas elas têm o seu congresso específico. Cada uma dessas entidades faz uma reunião bianual, algumas tinham reuniões anuais, deixaram de ter para fazer bianualmente este congresso convocado coletivamente. O que é que está acontecendo, então, no congresso Ciência e Profissão? Nós estamos criando uma ponte entre este mundo da ciência e o mundo da profissão, onde nós pretendemos estar dizendo assim, atenção profissionais, atenção psicólogos que estão no dia a dia trabalhando na psicologia. Há aqui um conjunto de pesquisadores, um conjunto de pessoas que se dedicam a utilizar um método sistemático de produção de conhecimento, que está produzindo uma informação relevante para vocês, para o seu aprimoramento profissional, para o crescimento da profissão no Brasil. Ao mesmo tempo, queremos dizer para os pesquisadores, atenção pesquisadores, tem aqui um conjunto enorme de psicólogos, 120 mil psicólogos no Brasil, cujos problemas são aqueles que merecem ter a sua atenção. Porque é muito forte ainda na psicologia brasileira um certo tipo de transplante do pensamento científico. Teorias desenvolvidas em outros países, notadamente no primeiro mundo, são trazidas e aplicadas, ou são aperfeiçoadas em algum detalhe, no âmbito da produção de conhecimento. E muitos dos problemas que os psicólogos têm no seu cotidiano, acabam não sendo alvo seguido de pesquisa. O Cláudio, por exemplo, é uma exceção. É uma exceção não. É uma... está numa margem, num grupo diferenciado dentro da produção de conhecimento. Porque ele trabalha exatamente com assuntos que os psicólogos tratam todos os dias. Então, esse é um nível de interação, essa ponte entre esses dois mundos. E como é que isso vai aparecer no Congresso? Bom, isso vai aparecer de muitas formas. Talvez a gente devesse dar, assim, alguns números desse Congresso. São mais de 10 mil pessoas de todos os tipos de formação. São 10 mil porque nós limitamos, está certo? Sim, esse é um Congresso que poderia ser de 20 mil pessoas. Não tem espaço físico para mais do que 10 mil. Mas essas pessoas estarão apresentando ou assistindo a apresentação de mais de 2 mil painéis, posters, de 430, quase 440 mesas redondas e simpósios, dezenas de conferências, nós estamos oferecendo também cursos, nós temos atividades informais que a gente chama Conversando Sobre. Então, conversando sobre as coisas mais variadas, conversando sobre a psicologia em vários outros países, mostrando a inserção internacional, especialmente latino-americana, não é desse evento e do próprio Fórum de Entidades que o promove, mas sobre tópicos específicos da psicologia que são pouco desenvolvidos no país e que vão dar uma chance de que pesquisadores e psicólogos interessados na área possam se reunir e discutir sobre isso. Por exemplo, a gente está lá conversando sobre distúrbios alimentares, que é uma área que se faz pouca pesquisa na psicologia no Brasil. Quem está interessado nesse assunto, vai lá. Vão ter especialistas, vão ter estudantes, vão ter psicólogos que trabalham com pacientes desse tipo. E assim, em muitas e muitas outras áreas da psicologia. É possível dizer que quase não haja assunto na psicologia, que não vai haver alguma atividade dentro do Congresso. Nós fizemos um levantamento. Em princípio, é difícil imaginar alguma coisa da psicologia. Se nós compararmos, em termos de diversidade, variedade, o que se passa nesse Congresso com o que se passa nesses grandes congressos internacionais, não é muito diferente, nem em quantidade e qualidade. ou diversidade. A diversidade, na verdade, é muito, muito grande. Que áreas são essas que estão presentes e que correspondem à organização dos trabalhos? Só antes das áreas, você podia responder isso, Cláudio, mas só mais um número que parece relevante. São 3.666 autores envolvidos no Congresso. Provavelmente mais, porque há coautores... Ah, verdade, muitos trabalhos não têm contado aqui, é verdade. Além disto, além disto, você tem uma coisa que é, nós temos, entre doutores e doutorandos, 1.100 participantes. Cerca de 700 doutores, cerca de 400 doutorandos. Então, o que é tradicionalmente quase um congresso inteiro de uma das sociedades nossas, nós temos só de doutores e doutorandos ali. Agora, são mais de 4.000, está indicando o Cláudio, autores. Então, tem muitos autores que são psicólogos. Porque, talvez, Cláudio, antes de contar as áreas, só um detalhe que talvez seja importante, que é, há uma interação entre esses dois mundos da ciência e da profissão que se dá através do encontro desses dois mundos. Mas essa interação também acontece ao nível das pessoas. Porque os psicólogos do Brasil estão descobrindo que eles também produzem psicologia. Eles não são aplicadores. O Cláudio sempre insiste muito nessa tese, quando nós estamos discutindo, que, assim, não existe essa coisa de um... Alguém produz o conhecimento, alguém aplica o conhecimento. Não. Os 110, 120 mil psicólogos são 120 mil pessoas todos os dias inventando a psicologia no Brasil. Porque, como essas teorias são produzidas em outros lugares, em outras condições, essa realidade brasileira, no caso do Cláudio, por exemplo, um dos projetos que ele toca, o trabalho lá no CP Rua, com meninos que vivem na rua, é uma realidade que nós temos no Brasil, temos na América Latina, temos no terceiro mundo, mas não está presente na maioria dos países em que as teorias sobre infância e adolescência são produzidas. Então, na verdade, esses psicólogos aprendem com essa psicologia, mas têm que reinventar a psicologia na hora em que eles estão atuando profissionalmente. E aí, o que eles estão descobrindo? Não são aplicadores. Eles são também produtores de conhecimento. Então, ao nível das vidas das pessoas, nós estamos conseguindo isso. E também temos os pesquisadores, muitos já, que percebem que a sua pesquisa não pode ser uma pesquisa desengajada da solução dos problemas sociais. Então, na verdade, esse encontro entre ciência e profissão se dá, tanto ao nível dos dois grandes blocos, como ao nível da prática profissional, tanto dos pesquisadores quanto dos psicólogos. Não é isso, Cláudio? É isso, é isso. Com certeza. Então, tem várias dúvidas, né? As áreas que eu acho que seria legal... Rapidamente, as áreas. Então, nós fizemos uma classificação por aí, são dezenas. A psicologia é uma ciência extremamente ampla, é quase que um rótulo para múltiplas ciências hoje. Mas, então, nós temos muitas apresentações em áreas básicas da psicologia, como psicologia do desenvolvimento, psicologia social, processos básicos. Nós temos também uma grande quantidade de trabalhos em aplicações da psicologia, aquelas mais tradicionais, que todo mundo conhece, como a clínica, a psicologia é aplicada a organizações, a escolas. Mas nós temos uma grande quantidade de trabalhos também que são voltados para problemas brasileiros ou problemas latino-americanos, que alguns deles são, efetivamente, problemas universais. Problemas da pobreza, da miséria, da exclusão. Então, nós vemos muitas mesas sobre isso, sobre a violência, sobre a delinquência. Então, realmente, a variedade e a amplitude das áreas é muito, muito grande. Não há, eu acredito assim, que não há uma área da psicologia que não esteja representada. Não está presente. Incluir áreas que as pessoas desconhecem. Eu não sabia que existia. E essa é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez. Nós temos um conversando sobre psicologia militar. Alguém já ouviu falar em psicologia militar no Brasil? A EPA, que é a Associação Americana de Psicologia, tem uma divisão de psicologia militar. Não é isso. Lá trabalhamos. No Brasil também existe uma coisa que a gente sabe, desconhece isso. Não está realmente dentro da academia, mas tem alguma pesquisa, tem alguma coisa sendo feita, tem pessoas. Então, até isso está dentro do Congresso. E os estrangeiros? Nós temos estrangeiros participando. Vocês citaram várias vezes aí a América Latina, né? Nem estão estrangeiros assim a América Latina, né? Mas quem são, vêm de que países, vão participar? Como é que é? Eu queria ter tentado a dizer que tem alguns brasileiros que são mais estrangeiros que alguns latinos-americanos que não são só latino-americanos. Há europeus, há uma sociedade interamericana de psicologia que apoiou o evento e que estará fazendo a reunião do seu bordo durante o evento. O presidente estará aqui. Enfim, a diretoria da CIP, a Sociedade Interamericana de Psicologia, vai estar presente. Isso é, pessoal, que está em vários lugares na América Latina e nos Estados Unidos, em Porto Rico. Então, há mexicanos, há argentinos. Talvez valha a pena dizer que é mais uma diferença desse evento. Porque, frequentemente, num evento, você tem um conjunto de falas internacionais que vem do primeiro mundo. Que vem dos Estados Unidos, vem da Europa. E, neste caso, o número de pessoas que estarão usando a palavra e que são de fora do Brasil é maior no âmbito da América Latina. Nós vamos ter pelo menos sete países latino-americanos com pessoas, no mínimo, contando como é a psicologia lá no meu país. Então, tem do Paraguai, tem do México, tem do Uruguai, tem do Chile, da Argentina. Tem um conjunto de países. Recentemente foi confirmada a vinda de alguém da Colômbia. O Peru estava confirmando também por esses dias. Então, nós temos pessoas de diversos países, pelo menos contando como é a psicologia lá. Essa vertente latino-americanista, que, aliás, não é do Congresso, não é, Cláudio? É uma vertente do Fórum de Entidades que convoca o Congresso. O Fórum de Entidades que foi se construindo nesse processo é uma instância da psicologia que congrega entidades científicas, entidades profissionais, entidades estudantis, congrega todo tipo de entidade que tenha a ver com a psicologia no Brasil. O Fórum de Entidades era uma ideia, inicialmente, muito frágil e ela foi se consolidando. E, quando o Fórum convoca um Congresso que é seu, o Fórum está convocando um Congresso seu, está realizando o seu Congresso de Psicologia, Ciência e Profissão, ele se consolida a ele próprio. O Fórum fica mais forte e consegue dizer assim, tudo que diz respeito à psicologia está ao nosso cargo. Coisa que nós não tínhamos até recentemente. Por quê? Porque cada entidade cuidava de um fragmento da psicologia e, no conjunto, a gente não conseguia formar um todo coerente. Hoje o Fórum tem esta tarefa e, ao fazer um Congresso, e ao ser capaz, ao ter a legitimidade, ao convocar um Congresso, ter um atendimento das 10 mil pessoas que estão no Congresso. Isso confirma a legitimidade do Fórum e é uma confirmação de que os estudantes, os professores, os psicólogos brasileiros, os pesquisadores, interpretam que era a hora de ter uma referência geral para a psicologia brasileira que está consubstanciada no Fórum e que está concretizada neste Congresso com essa participação e com essa beleza. Na verdade, se você permitir, eu ainda diria assim, não é que o Congresso seja grande. Não é verdade, este Congresso não é grande. Ele é só do tamanho da psicologia brasileira, que até agora a psicologia não encontrava um canal de se expressar no Brasil. Ela tinha pequenos canais de expressão. E quando você fala, bom, nós vamos construir um canal de expressão coletiva, o que acontece? As pessoas acorrem e acorreriam aos 20 mil se houvesse espaço para a gente fazer isso. Então, a convocação de um segundo Congresso de Psicologia, Ciência e Profissão tem que pensar isso, ele tem que continuar ampliando esse espaço. Não porque se goste de gigantismos, números grandes, não. É porque a psicologia, para poder se reconhecer, e ao se reconhecer, crescer de forma madura, precisa conseguir encontrar este canal de expressão que hoje está caracterizado no Fórum e no seu Congresso, no Congresso do Fórum, que é o Ciência e Profissão. E depois do Congresso, o que é que vai acontecer? Qual é o resultado que se espera depois de um evento deste tamanho, reunindo tanta psicologia, debatendo tantas áreas, tantas questões? O que é que se espera que aconteça? A psicologia não vai ser mais exatamente a mesma. Centenas ou milhares de contatos terão sido feitos. Pessoas vão ter entrado em contato com uma imensa variedade de áreas. Estudantes vão ter seus horizontes abertos. Profissionais vão descobrir pesquisadores nas suas áreas. Pesquisadores vão ouvir demandas específicas e vão poder ouvir críticas e comentários e sugestões sobre a aplicabilidade das suas pesquisas. Isso altera a forma com que se faz pesquisa, isso altera a forma com que se trabalha, isso altera, muda planos de vida de milhares de pessoas. Então, tem esse efeito todo. Além disso, há uma produção fantástica em termos de... São 3 mil resumos que vão ser disponibilizados. Muitos desses vão virar trabalhos publicados. Então, é uma produção científica muito considerável que vai ficar disponível para toda a comunidade gratuitamente. Eu diria, só assim, o Fórum de Entidades, que é o dono do Congresso, ele diz assim, há três subprodutos importantes para o Congresso, além desta riqueza que o Cláudio está apontando. Então, eu vou dizer, há quatro. Aquele que o Fórum não fala, que é o fortalecimento do próprio Fórum de Entidades. A sua legitimação. Há um Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, a quem o governo deve se dirigir quando tenha debates a fazer com a psicologia, de quem a sociedade pode solicitar, demandar coisas, quando não saiba especificamente a quem se dirigir. Mas o Fórum aponta o fortalecimento de cada uma das entidades. Nesse sentido, nós vamos estar fazendo uma... Estamos fazendo uma convocação na construção do Congresso já, para que as pessoas se filiem às entidades científicas, às entidades profissionais, fortaleçam institucionalmente essas entidades. Segundo, que as pessoas cumprem, assinem, leiam os periódicos científicos. São 135 periódicos de psicologia científica no Brasil hoje. Isso só significa que provavelmente não haja um assunto que lá em casa, alguma pessoa que esteja assistindo a esse programa tenha como um problema, ou como uma vontade de examinar especialmente, e que não haja um artigo publicado sobre isso. Certamente haverá. Se você tem um filho asmático, talvez você não goste do que valer, mas há muitos artigos contando a participação dos pais na construção da asma dos seus filhos. E as pesquisas científicas foram feitas para ajudar a gente a resolver os problemas, não da ciência, mas os nossos problemas. Então, há 135 periódicos correntes no Brasil hoje, revistas de psicologia científica correntes no Brasil hoje. Bom, dessas, mais de 40 são sistematicamente avaliadas. Exatamente. E são revistas de muito boa qualidade. Algumas com indexação internacional e... São revistas de universidade... Agora, alguém poderá perguntar também lá em casa. Mas eu vou ter que ler 130 revistas, são 2 ou 3 exemplares por ano, então eu vou ter que ler 450... Não. Existe a biblioteca virtual na psicologia, que é uma construção do fórum de entidades, o mesmo fórum que constrói o Congresso Brasileiro tem a sua biblioteca virtual, aonde poderão ser encontrados os resumos que o Claudio estava apontando, os textos completos de quem entregue os textos completos no Congresso vão estar disponíveis na biblioteca virtual. E já existe, por exemplo, uma fonte de informação na biblioteca virtual que traz exatamente uma ferramenta, que é uma base de dados sobre os artigos científicos da psicologia brasileira. São 25 anos de revistas científicas brasileiras que foram examinadas, indexadas, e você diz lá o seu assunto pela internet, de graça, sem pagar nada, e pode receber na hora uma lista de artigos e ir até a biblioteca universitária mais próxima e pedir. A gente pode dizer que a psicologia comemora como profissão seus 40 anos e os seus mais de 100 anos como ciência no Brasil, ela comemora colocando muito saber, muito conhecimento em psicologia, conhecimentos vinculados aos problemas sociais, a gente tem uma avaliação desse tipo, de que a psicologia cresceu, se apropriou da realidade brasileira e hoje existe uma psicologia brasileira? Então, há uma discussão. Se existe uma psicologia brasileira ou não, sou partidário da ideia de que ela precise existir, que haja um espaço de especificidade importante de ser preenchido pela psicologia no Brasil. Agora, o que é preciso responder é que sim, mas é preciso responder que há muito tempo pesquisadores e profissionais vêm fazendo esse trabalho de construção de encaminhamentos, de soluções, de teorias, em relação aos problemas específicos que vivemos no Brasil e na América Latina. Talvez o que não tenhamos tido ainda, e estamos tendo agora, é a possibilidade de reunir isto, como reunimos dois anos atrás na Mostra Nacional de Práticas Profissionais em Psicologia, exatamente podendo caracterizar isso, como há um apego enorme dos psicólogos na busca das soluções para os problemas sociais que nós enfrentamos no Brasil. Isso hoje fica desnudado, tanto no programa do Congresso, quanto nas fontes de informação na biblioteca virtual. As entidades se surpreenderam com o tamanho da psicologia? Ah, eu acho que todo mundo se surpreendeu. É uma coisa que nunca foi feita no país, ninguém tinha ideia realmente de até onde se poderia ir, mas a surpresa é extremamente agradável, porque a gente se dá conta de que nós temos problemas, inúmeros problemas, mas existe uma grande riqueza, existe muita gente qualificada, e a gente finalmente parece que começou a encontrar o caminho que leva a uma construção rápida de uma psicologia que é profissional e científica ao mesmo tempo e que é voltada para as necessidades da população brasileira. Para terminar, eu gostaria ainda de perguntar o seguinte, a psicologia vem, durante esses anos, vem sendo associada a um certo elitismo, porque é um exercício profissional que atinge uma parcela da população, e vem sendo também associada a chamadas práticas alternativas, a coisas místicas. Dá para dizer, olhando este conjunto desse congresso, que essas coisas estão superadas? Então, talvez, sim. Dá. Que bom. Dá para dizer que a gente está andando nessa direção, porque do ponto de vista da história da profissão no Brasil, a combinação entre postura científica e relação com problemas sociais era muito forte até o final da década de 50. Todos os esforços de psicólogos, a grande parte dos esforços de psicólogos, está nessa direção, de conjugar a busca de respostas de uma ciência psicológica a problemas sociais brasileiros. É bonito ver, por exemplo, as pesquisas do seminério com relação aos plantadores de cana, no começo da década de 60, e lá atrás ainda o Manoel Bonfim, em 1924, já tratando de coisas de profundo compromisso social. Agora, a profissão foi criada em 62, em 64 veio um golpe militar. Falar em social ficou uma coisa um pouco antissocial, ficou um pouco perigoso falar em problemas sociais. Então, a nossa profissão acabou sofrendo um direcionamento para um certo elitismo, que vem sendo criticado já em 1970. Ela é criada em 62, em 70 já tem texto da Silvia Lezé de Mello criticando, e vários autores durante a década de 70, criticando essa elitização da psicologia. Bom, penso que podemos afirmar hoje, possamos afirmar hoje, que, de fato, hoje já existe um desenvolvimento de um profundo senso de responsabilidade social por parte de grandes faixas da psicologia. O que significa dizer, mesmo alguma prática profissional que ainda tenha um pouco de marca de elitismo, o profissional envolvido, muitas vezes, ele se envolve diretamente num projeto de caráter social, porque percebe a necessidade disso, para o seu próprio aprimoramento profissional e para o desenvolvimento da psicologia. Bom, quero agradecer ao professor Cláudio Rutz, ao professor Marcos Ferreira, pela presença e pela contribuição para que a gente possa conhecer melhor esse grande evento, que é o primeiro Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. O programa Diversidade se despede e espera você em outubro para discutir consequências psicológicas de desastres naturais. Até lá! Diversidade se despede, Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.